Muito bem, coleguinhas e colegões, continuando a nossa série de vídeos básicos sobre política, hoje nós vamos falar sobre a função de um presidente da república. O que o presidente faz, diferente do prefeito e do governador, vindo da boca de um ex-presidente da república e professor de direito constitucional, nada mais conveniente para uma aula sobre as prerrogativas do presidente da república do que um ex-presidente que, além de tudo, é professor de direito constitucional, que é o ex-presidente Michel Temer, que eu já agradeço por ter topado fazer parte deste vídeo e que vai fazer, fez uma aula aí pra gente, pra mostrar aí muito basicamente quais são as funções de um presidente da república e mais uma vez, assim como eu disse no vídeo do Marquesan, nesse vídeo também, independentemente de você concordar ou discordar da gestão do Temer, da ideologia dele, do que ele acredita, do que ele deixa de acreditar, são vídeos pra ensinar quais são as funções, né, não se fala de política partidária, né, nesses vídeos são vídeos que são aulas mesmo, né, são efetivamente pras pessoas saberem, independentemente da sua ideologia política, de esquerda, de direita, de diagonal, o que faz cada agente político, né, coisas sobre eleições, sobre diversos assuntos diferentes, e esse especificamente sobre a função do presidente da república, então agradeço muitíssimo ao ex-presidente Michel Temer por ter aceitado o convite e por ter feito esta aula aqui para o nosso canal. Então é isso aí, taca-lhe pau, vamos assistir aí a nossa aula do presidente Michel Temer. Viva Kim, em primeiro lugar eu quero cumprimentá-lo a você, pessoalmente, mas também pela iniciativa de criar este curso de iniciação política, que é fundamental para os jovens e para os brasileiros em geral, viu Kim? As pessoas que vão exercer a cidadania, sejam aqueles que ingressem na vida pública, que façam política ou não façam política, é sempre importante conhecer as instituições do Estado. Daí porque, minha primeira palavra, exata, é precisamente uma salvação a você por esta iniciativa. E você me pede para falar sobre as prerrogativas do presidente da república. Bom, aí eu começo, vou dizer algumas trivialidades, viu, Kim? Porque este é um curso, pelo que eu entendi, de iniciação política. As pessoas vão se iniciar na atividade, no conhecimento da política, da ciência política, e, eventualmente, possivelmente, necessariamente até, do texto da Constituição brasileira. Por isso, eu começo dizendo que no presidencialismo, diferentemente do parlamentarismo, você tem uma concentração de dois poderes. Uma é a chamada, ou melhor me expressando, duas chefias. A chamada chefia de Estado, que significa que o Brasil é representado no exterior pela União, e, no particular, pelo presidente da república. E a chamada chefia de governo, que é uma atividade interna, é a condução da administração pública do país. Então, chefia de Estado e chefia de governo se somam para caracterizar o presidencialismo. Diferentemente, não é, Kim? O parlamentarismo, em que há uma divisão entre a chefia de Estado e a chefia de governo. Você sabe que no parlamentarismo, o chefe de Estado é o presidente ou é o monarca. Eu digo monarca porque nós temos aqui o caso, por exemplo, da Inglaterra, onde a rainha é chefe de Estado e o primeiro-ministro é o chefe de governo. E temos outras espécies de parlamentarismo, um parlamentarismo mais amenizado, como, por exemplo, o da França e o de Portugal, onde o presidente exerce as funções de chefe de Estado, mas com uma atividade mais ampla, digamos assim, do que a monarquia inglesa. Lá o chefe de Estado é chefe das Forças Armadas, chefe da diplomacia, de igual maneira na França, e o primeiro-ministro comanda a chamada administração, comanda o chamado gabinete. Muito bem, sendo o presidencialismo a junção dessas duas tarefas, ou seja, da chefia de Estado e da chefia de governo, ele tem funções relevantíssimas indicadas pelo texto constitucional. Em primeiro lugar, naturalmente, é preciso saber que ele chefia um dos poderes do Estado, que é o poder executivo, ao lado do legislativo e ao lado do judiciário. Aliás, só para esclarecer melhor este assunto, o poder é unitário, o poder é uma unidade, ou seja, a soberania é uma coisa indivisível. E quem é que tem o poder soberano no país? É o povo. Está escrito na Constituição que o poder emana do povo e, em seu nome, exercido, ou até exercido, no nosso caso, diretamente. Quando digo exercido diretamente, estou falando da possibilidade da propositura de projeto de lei, chamada iniciativa popular, assim como o plebiscito e o referendo, que são manifestações populares diretas para autorizar um determinado projeto de lei ou uma lei, ou então referendar, então está aí o referendo, um projeto de lei ou um ato administrativo de qualquer natureza. Portanto, isto não tira do povo a capacidade de ser o titular do poder, seja diretamente, como acabei de mencionar, ou indiretamente por meio de representantes. Onde estão esses representantes? Quem estão no executivo, presidente, ministros, etc. E no legislativo, deputados, senadores, no plano federal, no plano estadual, deputados estaduais, no plano municipal, os vereadores, assim como no plano executivo, estadual e municipal, na figura do governador e do prefeito. E, de igual maneira, o judiciário. Você sabe que mesmo no judiciário, há uma certa, digamos, manifestação indireta do povo, que nos tribunais, por exemplo, no geral, a pessoa que chega ao Supremo Tribunal Federal ou tribunais superiores, a indicação é do presidente da república, mas a aprovação tem que ser pelo Senado Federal. Portanto, há uma espécie de eleição indireta para que eles cheguem ao poder judiciário. Então, definidos estas três atividades, e por isso o constituinte disse assim, Olha, esses poderes são independentes. O que significa a independência? Significa que as funções de cada um são reservadas a si, a cada qual desses poderes. E o que é harmonia? Significa que, sendo o poder uma unidade, esses três poderes têm que agir harmoniosamente. E eles resultaram, você e todos sabem disso, de uma quebra do chamado Estado Absolutista. O que era o Estado Absolutista? O Estado Absolutista, como o próprio nome está dizendo, era um Estado, lá do passado, em que o soberano concentrava em suas mãos todo o poder. O legislativo, o executivo e o judiciário. Na teoria de Locke, Montesquieu, Rousseau, começou-se a traçar a ideia de que o poder não era do soberano, mas o poder era do povo, por isso que era preciso dividir essas tarefas para serem exercidas por órgãos distintos, mas sempre representando a vontade popular. Muito bem, voltando ao tema das prerrogativas do presidente da república, eu já disse que ele representa internacionalmente o país, é uma espécie de função da chefia de Estado, e, por outro lado, é o condutor da administração, ele tem funções específicas. Você pega a Constituição e está lá definido quais são as matérias, por exemplo, cuja iniciativa da lei lhe compete privativamente. Está dito lá, compete privativamente ao presidente da república. Tais e tais matérias, tais e tais projetos de lei. Aquilo que é privativo, quando a Constituição diz assim, compete privativamente a alguém, isto priva outrem da prática daquele ato. Ou seja, aquele ato tem que ser necessariamente praticado por esta figura. No particular, volto a dizer, quando a Constituição diz, compete ao presidente da república, legislar ou mandar projeto de lei, privativamente, sobre tais e quais matérias. Está lhe atribuindo uma função de exclusiva, que priva, que exclui outrem da prática daquele ato. É claro, devo aqui registrar o que é acontecido nos últimos tempos. Também o presidente da república, ao ter competências privativas, ele não pode desviar-se da finalidade que lhe foi otorgada pelo próprio texto constitucional. Se há o chamado desvio de finalidade, é claro que alguém pode noticiar ou postular que se declare esse desvio de finalidade. E, em tratando do presidente da república, se desvio de finalidade houver, quem suspende muitas vezes o ato é o Supremo Tribunal Federal. Portanto, o primeiro passo que eu quero ressaltar é esta privatividade da competência do presidente da república. Por outro lado, ele chefia uma grande máquina administrativa. Você sabe que, a partir dele, surge um fenômeno hierárquico. Vêm os ministros, nos ministros vêm as diretorias, nas diretorias vêm as secções, vêm divisões. Vem um conjunto imenso de entidades administrativas que encontram a sua cabeça, o seu comando máximo, na figura do presidente da república. Que, mais uma vez, digo, sobre representar o Brasil externamente, ele também exerce a chefia da administração pública federal. Por exemplo, também, a chefia, enfatizo esse aspecto, a chefia das forças armadas. A Constituição diz, o presidente da república é o comandante supremo das forças armadas. Portanto, as forças armadas submetem-se a direção indicada pelo presidente da república. É claro que, no Estado Democrático, quando eu digo isto e eu exerci as funções de presidente da república, você sempre exerce essas funções dialogando, para ver sempre qual é o melhor caminho. Porque, caso contrário, você se transforma numa espécie de senhor absoluto, ou de ditador, se quisermos falar, fora, digamos, do fenômeno do Estado absolutista. Mas, portanto, você sempre precisa dialogar. E é o que, no presidencialismo, há de ser feito. Por outro lado, você sabe que, sobre poder apresentar projetos de lei, o presidente pode também legislar imediatamente, ou seja, editar uma medida, chamada medida provisória, que, nos termos da Constituição, tem força de lei. Ou seja, assim que é editada a medida provisória, ela entra imediatamente em vigor. Agora, ela tem uma vigência por um tempo determinado, no particular, de 120 dias, 60 mais 60, tanto 60 inicialmente, se não for aprovada, prorrogada por mais 60 dias. Se não for aprovada em 120 dias, perde validade aquela medida provisória. Se aprovada, ela se converte em lei. Tanto que, quando a comissão é formada no Congresso Nacional, com deputados e senadores, eles acabam formatando aquela medida provisória num projeto de lei, projeto de conversão da medida provisória em projeto de lei. Este é o sistema. Convertido em lei, claro, entra em definitivo no sistema normativo nacional. Então, digo eu, no plano legislativo, o presidente tem larga competência, não só deflagrando o processo de formação da lei, como lhe compete, a chamada iniciativa privativa, como também tem a possibilidade de editar um ato, que é a medida provisória, com força imediata de lei, podendo depois ser aprovado ou não aprovado pelo legislativo. Aliás, se não for aprovado pelo legislativo, e você veja, eu disse, se a medida provisória vigora para um certo período, então ela produz efeitos jurídicos naqueles 120 dias. O que faz? O que vai se fazer com esses efeitos jurídicos? Você precisa, na verdade, você precisa regulamentá-los. E daí se estabelece uma fórmula segundo a qual, por meio de decreto legislativo, o legislativo regulamenta aqueles atos praticados e consolidados por força da edição da medida provisória. Então, veja que eu já dei aqui várias prerrogativas do presidente da república, que deve agir, não é quem? Com muita exação, com muita responsabilidade. E responsabilidade é a palavra certa que eu utilizo agora. Porque se ele desviar-se dos preceitos constitucionais, por exemplo, se alterar a composição dos poderes, se descumprir ordem judicial, se agir com improbidade, ele pode ser objeto de um processo de impedimento, chamado impeachment. É golpe. E se inicia na Câmara dos Deputados, quando alguém formula um pedido de impeachment, se for o caso, o presidente da Câmara é o senhor absoluto nessa matéria, ele pode eventualmente deflagrar o processo de impedimento, cria-se uma comissão, esta comissão vai examinar o processo de impedimento, o processo de impeachment, e, ao final, se aprovar do pedido na comissão especial designada para tanto, vai para o plenário. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. E o plenário julga por uma maioria qualificada. Meu voto é sim! Você sabe que nós temos 513 deputados e esta maioria qualificada é de 342 votos. Se houver 342 votos a favor do prosseguimento do pedido de impeachment, portanto, da chamada procedência da acusação, a partir daí, o presidente da República é afastado, se julgado procedente à acusação, portanto, digo eu, ele é afastado provisoriamente, porque daí vai para o Senado Federal, e o Senado Federal, presidido neste caso pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, é quem vai julgar o pedido definitivo, o pedido de impedimento, já cuja acusação foi julgada procedente na Câmara dos Deputados. Quando o Senado julga procedente, evidentemente, torna-se definitivo o mandato daquele que assumiu no lugar do presidente. Então, digo eu, de fora parte, as prerrogativas que eu acabei muito rapidamente de enunciar referentemente ao presidente da República, eu quero também acrescer um pouco, acrescentei um pouco de qual é a conduta que deve ser levada adiante pelo presidente da República. E, evidentemente, eu aproveito para dizer que é fundamental que haja um diálogo, não é, que entre o executivo e o legislativo, porque, eu confesso que fiz isso no meu governo, porque, na verdade, veja bem, o executivo chama-se executivo porque executa a vontade popular. Quem é que vocaliza, por assim dizer, a vontade popular é a lei. E quem é que produz a lei? É o legislativo. Então, digamos assim, o executivo, sem embargo, nós estarmos num sistema presidencialista em que há uma concentração da figura do chefe de Estado com a figura do chefe de governo, sem embargo disso, no presidencialismo, você precisa ter uma coalizão com o poder legislativo para que este governe com você. E se você não tiver isso, o legislativo não vai aprovar, vamos supor uma ideia, não aprova os projetos de interesse do executivo para levar adiante o governo, a ideia é que o executivo também proponha projetos e busque aprovação de projetos que interessam ao povo brasileiro. E daí o governo fica inviabilizado. Tá pensando o quê, filho? Rapadura é doce, mas não é mole, não. Então é importante este diálogo entre o executivo e o legislativo. E obediência rigorosa ao texto constitucional. Quando você obedece rigorosamente o texto constitucional e a legislação infraconstitucional, é que você alcança a chamada segurança jurídica, de que tanto as pessoas falam, parece uma coisa fora do direito, mas não é. Segurança jurídica que você obtém é cumprindo rigorosamente o texto constitucional e a legislação compatível com a Constituição. Daí é que você tem segurança jurídica. Estas que as palavras que eu gostaria de lançar e espero que sejam úteis aí para o seu curso, de fora a parte, naturalmente, as palavras todas que serão pronunciadas por aqueles que participam do seu curso. Não quero deixar também, acho que é importante também dizer que há competências tributárias da maior significação na União, as competências tributárias são divididas entre União, Estados e Municípios. As competências mais, penso eu, mais significativas, mais expressivas estão concentradas na figura da União, portanto, muitas e muitas vezes dependendo de manifestação eventualmente modificativa do presidente da República. Estas são funções fundamentais. Como outra função fundamental para ilustrar um pouco mais dessa nossa fala é a declaração de guerra, sempre por fazer a paz, o presidente pode tomar a iniciativa, vai ter que se aprovar pelo Congresso Nacional. Veja, portanto, a conexão entre o Poder Executivo e o presidente da República. Então, Kim, eu desejo muito sucesso ao curso, espero que tenha sido útil e em outra oportunidade que queira, podemos novamente conversar sobre o assunto. Muito obrigado.